Eu acho lindo quando você faz isso, nossa O que? Igual uma bibinha O que é bibinha? Igual de bibinha O que é bibinha? Amor Passa aqui não Os dois não Fala meus peixe Caraca, eu achei que hoje ia ser um dia repleto de nubladez e escuridão Mas acabou de sair um solzito, lo, bem gostoso, lo Pare de arrumar, lo, confidão Hoje é domingo, pé de cachimbo Eu vou lá na minha mãe Quando a gente voltar a gente vai lá Bate no touro, touro é valente Bate na gente Caraca, o que é isso? Nunca ouviu a musiquinha do domingo? Do domingo? Pé de cachimbo, nunca ouviu? Sem infância, Paola Paola sem infância Vocês já ouviram a música, hoje é domingo Pé de cachimbo, cachimbo é de ouro Bate no touro, touro é valente Bate na gente, a gente é fraco Bate no prato, prato é fundo Acabou-se o mundo, acho que é isso Todo mundo já ouviu essa música Quem tem mais de 20 anos, 18 anos já ouviu Paola ontem foi fazer compras no Supermercados Guarabara E não, eu misturei as músicas Eu misturei a Supermercados Campeão, sem comparação Com Guarabara Paola trouxe, compra pra 6 meses pra casa Né amor? Basicamente Trouxe muita coisa Graças a Deus, nossa dispensa está cheia Geladeira cheia Graças a Deus Graças a Deus, meu Deus Muito obrigado por isso Lembra que eu falei pra vocês sobre Agradecer mais e reclamar menos Então é isso ai Gente pode não estar rico, pode não ter As coisas, pode não ter um carro Pode não ter uma mansão Mas nós temos comida Nós temos um cachorro lindo Saudável Nós temos saúde Nós temos comida na geladeira e na dispensa Não é ninho Você não rosna assim na minha cara Na cara de pau não é moleque Não rosna na minha cara assim não Ai 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 Eu sabia que isso era um ímã, pra mim tava pregado Isso aqui é uma lâmpadazinha de sensor, quando a gente passa acende Só que ela só funciona quando tá tudo escuro de noite Tomei um belo banho agora, meu Deus Tô viciado nesse jogo aqui, galera Call of Duty Black Ops 3 Eu já tenho esse jogo tem um tempão Mas eu tenho jogado bastante agora Agora eu ressuscitei o jogo Fazia tempo que eu não jogava Agora eu tô jogando ele direto Ih, já zerei ele Agora eu tô jogando as fases de bônus Porque eu já zerei Né, meu filhinho Aí, ó Zumbis, eu tô jogando esse modo aqui Zumbi Jogo individual The Giant Não, que ir pra loja O quê? Pô, esse aqui é muito maneiro, cara Caramba, galera Nossa, velho Faltou luz Começou a chover e faltou luz Vídeo 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 Ai, caramba Vídeo Vídeo Chegou a luz de emergência Vídeo Pronto Pronto Né, filho Esperando a luz Esperando a luz voltar Ai, meu Deus do céu Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem, cara E foi geral, eu acho, hein Foi geral Ó, ó a chuvarada Ó lá, no prédio também tá sem luz Eita Eita, vocês viram isso? Do nada a chuva parou e voltou na mesma hora Tô sozinho em casa aqui, domingo à noite Olha que macabro Ó Tudo sem luz Tudo sem luz Tudo escuro Tudo na escuridão Ixi Maria E Paola não tá em casa? Será que lá na casa da amiga dela tá sem luz também? É a Paula, vocês conhecem a Paula Ela tá lá na casa da Paula Caramba, vou lá na minha mãe Vou botar uma roupa aqui que eu tô Só de cueca E vou lá na minha mãe Aqui, galera Pegou a luz de emergência? Por pouco não fico preso no elevador da minha mãe Botei o pé na Paula, a luz acabou Aí eu falei, faltou geral do nada Ela maluquice, nem tava chovendo Pois é, cara Foi do nada, manos Do nada Do nada mesmo Bum Sabe aquelas coisas de filme? Que do nada cai um trovão aí Pá Começa a chover sem parar Agora já tá dando uma paradinha Mas ainda tá sem luz Vou lá na minha mãe Ai, cadê meu chinelo? Aposto que tá na cama do Kiko Vamos lá, filho, pra vovó Vamos lá ficar um pouco na vovó Vovó também tá sem luz, filho Me devolve o meu chinelo pra gente lá, vovó Vovó Vovó? Vovó? Olha a situação Olha a situação Olha a situação Já peguei já, moleque Já peguei Vamos na vovó Então fica aí Vai ficar sozinho em casa sem luz? Vai? Vai ficar sozinho em casa sem luz? Então tô indo Tchau 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 Tô indo Bora Ah, Kiko Vambora, velho Vambora, vovó Vem Isso Vamos lá na vovó Vamos ficar lá um pouquinho com a vovó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que cachorro maluco Vamos ficar lá na vovó um pouquinho Eu tento botar uma vela lá pra eles, mas... Ai, meu Deus do céu Complicado, hein? Pronto, filho Fica aí em paz Ai, caramba, cara E agora, hein? A Paola, ela me mandou WhatsApp agora Falou assim Quase que eu fiquei preso no elevador Ela falou que entrou na Paola Faltou luz Ai, quase que ela ficou preso no elevador Ela deve ter ido em casa primeiro fazer alguma coisa Na casa da mãe dela Aí eu peguei o Kiko e vim pra cá Merda, né, Kiko? Merda, né, filhote? E eu que essa lâmpada minha fudeu Agora, meu filho O que nós vamos fazer, meu filho, agora? Sem luz em casa E agora, meu filho Nós estamos ferrados O que nós vamos fazer? Sem luz Tire Tire Vem cá, meu filho Vem Vem, papai, vem Ai, caramba, que saco, cara É muito ruim ficar sem luz, galera São sete e cinquenta e dois da noite, domingo Meu celular com quinze por cento de bateria Se eu estivesse com noventa e nove por cento de bateria, beleza, né? Que aí a gente fica lá, mexendo no celular Horas e horas Mas sem bateria no celular E fica sem nada pra fazer É fogo, né? Que jogador ele dói Tá eu, minha mãe e o Kiko e os cachorros aqui, ó O papai olho ainda não chegou Kiko, vem pra cá Vixe Maria Cacilda, Kiko E agora, meu filho Papai Ainda bem que o papai te trouxe pra casa da vovó, né? Imagina você sozinho em casa agora, lá, sem luz Ai, Kiko Não ame minha cara Fica aqui, Kiko Vem cá Vem aqui, cara Fica aí com a vovó Fica aí Fica lá Ah, ele vai mordê-lo, ó Assim, ó Oh Voltou a luz papai Voltou a luz, papê Finalmente Vou botar logo o celular pra carregar Antes que falte de novo Ah Ai Bairron Vai, Kiko Vá, Kiko Não, vou botar logo o celular pra carregar Aí, pô Não lhe deixou faltar depois Faltar depois de ficar a noite inteira sem luz Pelo menos ter batido no celular Ai graças a Deus Abre aqui primeiro Chegou a água, chegou a luz, chegou tudo Falta a luz, papai Dia seguinte galera Nossa velho Meus peixinhos Que dia maravilhoso hein Como eu adoro tempo assim Vocês gostam de tempo assim velho Olha que delícia Chuvinho Aqui no Rio de Janeiro quase não faz frio Então quando ta uma chuvinha assim um pouquinho De frio, nossa pra gente é uma delícia Deixa eu falar um negócio com vocês galera Eu to pensando em voltar com os desafios No canal Luana VizTV Ah moleque Tô pensando hein Será que vocês acham que eu volto? Bota ai nos comentários Volta Luana Ou não volta não, não gosto de desafios Desafios que eu digo é tipo Verdade do desafio que eu fazia Sabe? Posso fazer algumas coisas na rua Posso fazer algumas coisas em casa e tal Mas não posso fazer coisas muito pesadas Porque o Youtube ta cortando a monetização Vocês estão ligados Vocês que assistem Youtube Vocês devem saber Vários Youtubers estão reclamando disso e tal Enfim, eu to querendo voltar com os desafios Que é o que vocês gostam de assistir Não é mesmo filhote? Eu vou fazer um vídeo no canal Lá explicando melhor Sobre as ideias que eu tenho As ideias que eu quero fazer E tomara que vocês me apoiem, beleza? Então é isso pessoal Vou finalizar esse vídeo agora com vocês E espero que vocês apoiem lá E vai lá no canal Luana VizTV Que eu to querendo voltar lá com força total Eu preciso, eu não posso desistir daquele canal Eu já pensei várias vezes em deletar aquele canal Ficar só com esse daqui Mas eu tenho o maior carinho por aquele canal Eu não posso desistir dele Muita gente fala que se você tem um sonho Você não pode desistir Então eu não posso desistir daquele canal Eu sou o cara que motiva as pessoas a não desistirem Então se eu desistir Quem sou eu? Pra vocês acreditarem Então eu não posso desistir Então é isso pessoal Vou finalizar esse vídeo com vocês Eu não faço a mínima ideia, cara Eu filmei tanta coisa esses dias aí, aleatória Que eu nem sei como é que tá esse episódio Né neném? Lindão do papai Então Vai lá agora no Luana VizTV Que eu vou gravar um vídeo daqui a pouco Eu vou explicar algumas coisas Vou falar algumas coisas lá Certo? Então já deve tá no ar quando você estiver vendo isso aqui É nóis Um beijo Até o próximo Valeu Tchau